Eu vou quebrar a Babilônia Esse armado é um puto super babilônico Que conhece toda a difiliçosa teia do Pensa que é só você que sabe lidar com a tupidez Quando eu consome muito validez Basta tu me veres a passar peregrua Crias um motivo pra me te complicar Achas que eu não posso te fatigar Enquanto sentes que informalmente estou a massacrar Me começas a gritar graça e a paz E a bonita vem do babido que o pai tem Pela mania de vos educar dizendo Que eu não sou um homem da verdade Não passo do drogado, frustrado e nutro Para a sociedade e que sou maluco Eu vou quebrar a Babilônia 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 Quero ser um grato milionário Dispenso ser um contador de história Aqui só tem gente que roubar Calma aí, já tentei mas não mandei nada bem Jogo na primeira carruagem fui cutado E saída tá bem machucado Pensei mais uma vez na minha situação Cheguei a uma conclusão E se não me encerra Eu vou quebrar a Babilônia Eu vou quebrar a Babilônia Eu vou quebrar a Babilônia Como dá uma ambulância pra não se correr Se a fiscalização e a polícia Que não há tão a pé Pra dar corrida a população que vende Nas voos da cidade de Luanda Porque o sistema acha que estão a borrar A imagem da que anda E saiba que isto é uma pura socorro Mas vou morrer sem limites Como é de dama extravagante Que coloca uma saia beberrante Que perdova toda hora a nossa mente Meu irmão, não me leva mal Pela minha descrição perversidade Nessa cidade nunca foi uma novidade Há que vem em mente pornografia Pra toda cidade Na última vez E as crianças aqui Aprendam a ler da sexualidade Hoje então em Sagras Há um texto que é normal Na nossa sociedade Há muitas crianças que não foram formadas Hoje em dia já são mamãs Todos os anos são encravidas Já se também são renegadas A viagem da cruz e surrição Aqui se faz em plena luz do dia Só não sabe quem não acompanha O cadê nunca da nossa terra Mas uma vez eu vou quebrar 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 Babilonia Babilonia Tira para terminar Babilonia Obrigado.